Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Hoje um pouquinho corridinho aqui porque tem a teleconferência da Soja 3, a Boa Safra Sementes daqui a pouco. Um bom dia a todo mundo. São 8h48 da manhã do dia 12 de 3 de 2004. Vídeo de organização do canal aqui embaixo, como sempre, na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento ou forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto. Para o lado negativo, para o portfólio, está um volume mais fraco. Acontecimentos, a gente tem todo o embrólio da Petrobras se desenvolvendo, agora com a entrada mais verbal do Lula, defendendo que a Petrobras use dividendos para investimentos, que foi comentado com relação à criação daquele fundo lá no vídeo do terceiro trimestre, análise do terceiro trimestre de 2023. Está falando ali em choradeira do mercado, tentando arranjar 300 inimigos, falando um monte de coisas sem sentido, que não bate com a lógica, de que o Campos Neto é um atraso do país, e é teimoso, e aí que o mercado chora, ele só quer que o mundo morra e que pobre vá para o inferno. Esse tipo de adiasneira, a mesma ladainha de sempre, a venda daquela ideia populista de nós contra eles. Falou, inclusive, uma frase de que a polarização é boa. Eu imagino que ele goste da polarização, dado que a gente fica com duas opções que são completamente fora da casinha. Então, assim, confirmando a ingerência na Petrobras e jogando para a torcida constantemente. A cúpula da Petrobras falando que o Lula foi induzido ao erro pelo ministro de Minas e Energia, e aparentemente ali ainda estamos com a possibilidade da cabeça do Prats, o CEO da empresa, rolar, e também com a possibilidade de ter ali um recuo no que tange à distribuição dos dividendos extraordinários que foram travadas. A CSDB-R, com pedido de licenças aqui, que pavimentam um caminho para uma segunda bolsa de valores no Brasil, depois da notícia do Mubadala, que fala da abertura de uma bolsa 2025, a CSDB, com dois pedidos, se não me engano, de licença, e a partir daquilo ali teria mais um pedido a ser feito, tanto ao Banco Central quanto à CVM, que é algo que poderia levar à possibilidade de abertura de bolsa. Não é necessariamente isso, pode ser preparação de terreno, pode ser uma cacetada de coisa, mas é algo que poderia levar à abertura de uma segunda bolsa. Claramente não positivo para a B3, dado que a gente tem um mercado ali que é estático no curtíssimo prazo, a oferta ali de clientes para uma bolsa de valores. Então, inicialmente, pelo menos, a gente teria algum nível de perda de mercado da B3 naturalmente. Então, é algo a você acompanhar. Nenhuma certeza, nem nada, mas é algo para a gente acompanhar, dado que está ficando cada vez mais popular essas ideias sendo levantadas novamente. De tempo em tempo isso acontece, mas, novamente, estamos nessa fase. JBS e a Tyson Foods vão pagar 127 milhões de dólares em ação judicial nos Estados Unidos. É tema ali a fixação de salários. Então, assim, volta a reforçar. A mesma coisa que a gente comentou aqui da JBS há algum tempo atrás, tendo ação ali contra ela pelo Attorney General nos Estados Unidos, em Nova York, é uma operação que tem uma gestão que age de uma certa forma que, eventualmente, a gente vê esse modus operandi se mostrando desse tipo de maneira. Ativos que eu estou observando, mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Minerva, Zemp e Duques, Cruzeiro do Sul Educacional. E dúvida? Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba, investir com sim. Só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada antes de sempre atirar dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Nos vemos mais tarde nos seleções da live de ontem aqui no canal. Valeu, galera. Beijão.